Como você vai cuidar de alguém que já se foi? Essa é a reflexão de hoje. Eu sou o Rodrigo Medo, sou médico. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve e já deixa o seu like também. Como você vai cuidar de alguém que já se foi? Isso eu não estou só falando do seu pilar parente, do seu pilar conjugal, ou seja, como você vai cuidar do seu esposo se você já perdeu ele? Como você vai cuidar da sua namorada se você já perdeu ela? Como você vai cuidar dos seus pais se eles já não estão aqui? Falando do pilar saúde, ou seja, da sua saúde, como você vai cuidar da sua saúde se você já está doente? É mais desafiador, ou seja, é um desafio maior ainda, porque cuidar da saúde nos dias de hoje já é um desafio. Então você com doenças se torna mais desafiador. Então a intenção é que se você padece de algumas doenças, você procurar voltar para o estado de saúde. De alguma forma, quais as formas? Atividade física se você puder praticar, mudar sua alimentação, controlar o seu sono, intestino, os níveis hormonais, níveis de vitaminas, níveis de minerais, monitorar o seu estresse. Isso tudo vai colaborar para que você esteja mais próximo da saúde. Então a proposta é esta. Qual é a proposta? É você cuidar da sua saúde enquanto você está com ela. Então cuide de alguém que está com você. Isso também obviamente se expande para todos os outros pilares. Cuide do seu emprego enquanto você tem. Cuide da sua esposa enquanto você tem ela. Cuide do seu esposo enquanto você tem ele. E no pilar saúde você tem que cuidar, você tem que mudar os seus hábitos. Você vai ter que fazer algo de diferente. Porque caso contrário, depois que você perder a saúde, vai ficar ainda mais desafiador. Ou seja, é um desafio maior você cuidar da sua saúde estando doente. A doença por si só já é um desafio tremendo você cuidar. Onde você vai tomar remédios, onde a maioria dos remédios vão apenas remediar. Ou seja, tratar alguns sintomas. Obviamente que existem remédios que curam. Mas às vezes você vai ficar dependente de remédios para sanar sintomas. Ou seja, aliviar sintomas. E essa não é a ideia. A ideia é que você cuide da sua saúde enquanto você a tem. Se você não tem, também, indiferente da sua situação de doença, Volte, ou seja, procure estar num estado de saúde. Fuja de refrigerantes, cuide da sua alimentação, busque atividade física. Ficou a dica de hoje. Cuide da sua saúde enquanto você a tem. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo também para que o seu amigo faça uma reflexão. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Abraço.